E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com a minha cliente Emanuele E ela tá aqui pra fazer o retalque da escova progressiva Que em dois meses o cabelo dela já tá com a raiz enorme, olha Cresce muito rápido esse cabelo, né Manu? Meu Deus! E hoje pessoal, eu vou tá fazendo aqui a escova progressiva da D'Elie É uma marca que eu comecei a usar recentemente aqui no salão E que eu tô gostando muito, já tenho alguns videozinhos sobre ela Eu já vou tá fazendo ela aqui no cabelo da Manu Essa escova pessoal, ela é uma escova definitiva Se você fizer tudo certinho, ela só vai crescer a raiz Não vai sair do comprimento Ela não tem formol Tem uma formulação muito boa com manteiga de cupuaçu Proteína do trigo, óleo de buiti e o famoso ácido lático Ela chegou aqui com o cabelo limpinho, pessoal Então essa escova é passo único Do jeito que ela chegou aqui, eu vou só dividir o cabelo dela e começar a aplicação Ansiosa Só dividir aqui o cabelo dela em quatro partes Eu vou começar a aplicação aqui pela nuca Eu vou passar apenas na raiz crescida Vou fazer um tratamento aqui no comprimento que já é liso Coloquei aqui o produto na cumbuca Isso aqui é a consistência do produto Agora é só começar a aplicação Então pessoal, aqui eu comecei o processo de aplicação do produto Passando apenas na raiz crescida Eu aplico uma quantidade generosa E espalho muito bem com o pentinho fino O pentinho fino também ajuda o produto a pegar em todos os fios Não ter risco de ficar alguma mechinha sem pegar o produto Então eu sempre passo o pentinho fino depois Sempre vou dividindo aí a mecha Olha, é rapidinho a aplicação, pessoal Vou dividindo a mecha Vou aplicando o produto somente na parte crescida Eu aplico uma quantidade boa E tento não encostar muito no couro cabeludo, pessoal Para evitar que a cliente sinta uma ardência ou coceira Mas é claro que não tem como você não passar Tipo, não encostar o produto em alguma parte Por exemplo, ali pertinho da orelha A parte da testa também Onde tem os fiozinhos menores Sempre pega Mas de boa Ela não sente nada na hora da aplicação É bem de boa mesmo E aí, pessoal Eu sigo com esse processo de aplicação por todo o cabelo E terminando a aplicação Eu deixo uma pausa de 60 minutinhos Somente na raiz, como eu falei E olha só como minha cliente é cabeluda Então, pessoal Passou aqui 60 minutinhos Eu fiz aqui uma hidratação nas pontas No comprimento E retirei aqui quase todo o produto da raiz Agora é só levar ela lá para secar o cabelo Então, pessoal Já lavei aqui o cabelo Fiz o tratamento no comprimento Agora eu vou só secar o cabelo Para começar a passar a prancha E aqui na hora de secar Eu não utilizo escova Não divido o cabelo nem nada Vou apenas abrindo o cabelo com a mão mesmo E secando Vou secar 100% do cabelo Não tem cheiro, nem desconforto, nem nada Então pode secar no ar quente Então, pessoal Já sequei aqui o cabelo Já fica muito brilhoso, né? Agora eu vou começar a passar a prancha Vou estar utilizando aqui a MQ Max 480 Pro Titânio Na temperatura de 450 graus Fahrenheit Que é igual a 230 graus Celsius Quem quiser estar dando uma olhadinha nas pranchas Que eu sempre indico pranchas profissionais Para fazer procedimentos químicos Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo E também vou deixar o meu cupom de desconto Aqui na tela e na descrição do vídeo também MQ Amém. 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 Então pessoal, terminei aqui a parte da prancha. Olha aqui cabelo brilhoso pessoal. Fica soltinho ó. Super liso, com muito brilho. Perfeito. Agora pessoal, vou liberar ela para ir embora, que o cabelo dela está muito bonito assim. Se a gente lavar é uma pena, né Manu? É. E aí quando ela lavar o cabelo em casa, ela me manda um videozinho e eu posto aqui no final para vocês. Nada melhor do que o próprio feedback da cliente, né? Com certeza, mas na primeira vez eu já estou apaixonada já. É. Então, quando eu terminar de gravar aqui, quando ela gravar e me mandar, eu finalizo aqui o vídeo para vocês. Léo, esse foi o resultado. Tá? Eu lavei, deixei secar naturalmente e ele ficou assim. Perfeito. Bem alinhadinho, do jeito que eu gosto. Tá crescendo muito bem. Tô apaixonada pelo meu cabelo. Ó, a raiz baixinha. Tá vendo? Perfeito. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.